Os exames começam a ser feitos nesta terça-feira. A Prefeitura vai contar com clínicas e hospitais privados da capital para realizar esses exames. Os agendamentos serão feitos em horários pouco procurados pelo público. Tem clínica que a partir das 15 horas já cai muito movimento. Tem clínicas que só tipo 18, 19 horas. Mas nenhum paciente vai chegar em casa depois das 11 horas, meia-noite. A Prefeitura percebeu que durante a pandemia os exames eletivos foram se acumulando. Aqui em Goiânia são pelo menos 120 mil pedidos de ultrassonografias variadas que devem ser atendidos nesse corujão. Tudo será feito pelo Sistema Único de Saúde. É tudo usado pela tabela SUS, que foi encontrado esse caminho pelo doutor Polara em conversa no Ministério da Saúde. Conseguimos então encontrar esse caminho que o SUS ficará na responsabilidade de pagar esses exames com as clínicas e hospitais particulares. Pedidos com até 60 dias serão atendidos dentro do período já agendado. Quem tem pedidos atrasados de 61 a 180 dias receberá uma ligação para saber se ainda está esperando e fazer o agendamento. Quem tem pedidos com mais de 180 dias deve passar por consulta por telemedicina e se ainda houver necessidade, o exame será agendado. Uma situação que pode ser resolvida agora, dentro dos quatro meses, podemos ter a fila zerada da questão de ultrassonografias. É importante lembrar que essa proposta traga pelo doutor Polara, uma proposta que deu resultado positivo na grande capital do Brasil, que é São Paulo, e com certeza trará resultados positivos também para a capital de Goiânia.